José Geraldo Ribeiro da Silva recebeu o título de mérito universitário da Universidade de Brasília. O servidor foi reconhecido pelos seus 41 anos dedicados à instituição. A cerimônia de homenagem contou com a presença da comunidade acadêmica de familiares e amigos. Senhor Geraldo nos ensinou ao longo desses anos de convivência, desde a criação do laboratório de farmacognosia, há quase 21 anos atrás, que revolução é trabalhar com responsabilidade, coragem e paixão. Seu compromisso institucional lhe confere hoje o título de mérito universitário. Confesso que essa distinção, uma das mais altas que um servidor técnico-administrativo poderia receber, foi uma maravilhosa e inesperada surpresa para mim. Recebo-a como um presente por uma vida profissional quase que inteiramente dedicada à UNB. O servidor exerceu os cargos de escriturário, assistente em administração e as funções de chefe de sessão de importação, de serviço de material e, por último, diretor de importação e exportação. A atuação no projeto Arbol Control foi destacada. Sem dúvida, o senhor Geraldo foi e é o parceiro mais precioso do projeto Arbol Conto, projeto acordado entre a UNB e o Ministério da Saúde, ao final de 2016, para o controle do mosquito Aedes aegypti, o maldito mosquito listradinho da dengue. O senhor foi e é um dos parceiros que mais trabalhou nesse projeto. O Geraldo representa esse servidor público exemplar e, neste momento, principalmente, que nós vivemos, que temos que ficar o tempo inteiro dizendo que a universidade é importante, que a universidade faz pesquisa e nós temos que mostrar para a sociedade a importância da nossa pesquisa. E uma forma de mostrar é por meio das pessoas que trabalham na universidade, da nossa própria pesquisa, como essa pesquisa da dengue, que é um sucesso, que, aliás, levei até para mostrar para o ministro um trabalho que nós fazemos na pesquisa da dengue, estava na minha lista de pesquisas, e, então, nós mostramos para a sociedade que nós fazemos, sim, um trabalho que é importante para a sociedade. A decana de administração reiterou os elogios ao servidor. Patriotismo, dedicação, responsabilidade e, sobretudo, paixão. O Geraldo é um apaixonado pelo trabalho que realizava. E eu acho que ele é uma unanimidade na Universidade de Brasília com relação à qualidade do trabalho desenvolvido e à dedicação. Obrigado, NB, sua linda.